Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Vamos começar nessa noite respondendo o que muitas pessoas têm perguntado sobre o que é oração. Meus irmãos e irmãs, em poucas palavras, oração é um diálogo com Deus, no qual nos enxertamos nele. Se vamos orar efetivamente, devemos condicionar nossos pensamentos e atitudes aos seus correspondentes divinos. Nossos pensamentos retos, sejam ou não realmente expressos em palavras, constituem uma oferta agradável a ele. Mas de que maneira podemos julgá-los aos olhos divinos? Nosso padrão de medida é a sua palavra, a palavra de Deus. O Criador registrou seus pensamentos na Bíblia. Quando a lemos com o coração aberto, ajustando os pensamentos à palavra e depositando em Deus a nossa confiança, Ele responde a oração conforme sua boa vontade. Jesus deu-nos esta maneira de pedir-lhe como o mais importante resumo da palavra. Ela nos indica qual é a maneira reta de pensar que devemos implantar no coração. Deus se torna nosso Pai. Seu reino vem ao nosso coração, à nossa vida e a este mundo. Deus satisfaz todas as nossas necessidades diárias. Ele nos livra do mal e não nos deixa cair em tentação. Perdoa nossos pecados e nos livra do mal. Jesus orou o que se tornou conhecido como a oração do Senhor em resposta ao pedido dos discípulos que desejavam receber uma lição sobre a maneira de orar. E os pontos que Jesus abrangeu são significativos como modelo para nossos próprios pensamentos em relação a Deus. Logo no início, Jesus ensinou com clareza os fundamentos da atitude própria que deveríamos ter para com Deus. Pai nosso que estás nos céus. O Pai é aquele a quem podemos confiar, por intermédio dos nossos pensamentos retos, o mais ardente desejo do nosso coração. Somente Ele pode ouvir a nossa oração e dar-lhe resposta. Deus está à espera de que tenhamos os seus próprios pensamentos. Vejamos o que a palavra diz a respeito de nosso Pai que estás nos céus. Na ocasião em que eu dirigia uma cruzada evangelística nos Estados Unidos, recebi uma carta de uma mulher divorciada que mencionava as dificuldades de criar filhos sem a presença de um pai. Enquanto eu lia a carta, veio-me a lembrança o quanto é importante a participação paterna na educação dos filhos. Ao ensinar, Jesus se referia a Deus como Pai, tendo feito isso 17 vezes só no Sermão do Monte. Por que é que Jesus nos ordenou chamar ao Senhor de Pai? Como é que Deus se tornou nosso Pai? No princípio, Deus criou Adão e Eva como seus filhos. Ele os criou segundo sua própria imagem e soprou neles o fôlego de vida ou o Espírito. Por causa de sua imagem e Espírito divinos, os pensamentos e o caráter de Adão e Eva eram exatamente iguais aos do Criador. Como um pai sabia o que se passava na mente do filho, e o filho sabia o que se passava na mente do pai. Assim o Senhor sabia o que estava na mente de Adão e Eva, e ambos sabiam o que ia na mente dele. Referindo-se a seus filhos e filhas, Deus disse Quando os filhos se comportam, os pais recebem honra, mas quando agem de maneira vergonhosa, os pais recebem desonra. O Senhor desejava que Adão e Eva, a quem ele criou segundo sua própria imagem e semelhança, em quem soprou seu Espírito, dessem-lhe glória e honra para sempre. Mas Adão e Eva recusaram-se a permanecer filhos de Deus. De livre e espontânea vontade, se tornaram sujeitos a Satanás. Foi de imediato pronunciada uma maldição, e seus espíritos morreram. Em Ezequiel 18.4, Deus disse Pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Adão e Eva, cujos espíritos haviam morrido por causa do pecado, Já não podiam dialogar com o Criador, nem agradar-lhe, nem glorificá-lo. A imagem divina não mais se encontrava na humanidade decaída. Mas Deus não desistiu por seu amor. É necessário haver mais de uma pessoa para o amor funcionar. O amor só é possível quando alguém é amado por outro. O pai é aquele que ama. Jesus é o amado. E o Espírito Santo é quem comunica esse sentimento. Assim, Deus faz a trindade completa em amor. E Ele sempre deseja amar de forma transbordante a tantos filhos quantos possível. Jesus expressou esse pensamento quando disse Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, E tu não quiseste, Mateus 23, 37. Tal amor divino levou Deus a vestir Adão e Eva com a pele de um animal que Ele havia matado. O derramamento deste sangue prefigurava a disposição do Senhor de perdoar e cobrir os pecados e transgressões da humanidade, Levando seu santo filho a morrer no madeiro maldito, a cruz. No transcurso dos quatro mil anos do Antigo Testamento, Deus prometeu e confirmou repetidas vezes que enviaria Cristo. Desde a queda de Adão, nenhum ser humano poderia aparecer perante o Senhor na condição de justo. Qualquer ato de justiça humana tem falhado em libertar do pecado a humanidade. Porém, devido ao ardente amor de Deus de fazer-nos de novo Seus filhos e tornar-se nosso Pai, Ele enviou Seu Filho a este mundo para morrer como o eterno Cordeiro de expiação. Uma vez que o Espírito da raça humana estava morto por causa da queda, a humanidade não passava de pó, mas Jesus voluntariamente morreu para cumprir o amor divino e comunicar a pré-ordenada graça de Deus. Qual foi a vontade divina que Jesus cumpriu ao morrer, preferindo sua última palavra? Está consumado. João 19, 30 O próprio Jesus respondeu a pergunta, Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 40 Que é, pois, a vida eterna? É a vida eterna que Deus dá. Foi a vida que Adão e Eva receberam do Criador, antes de caírem no pecado. Na noite anterior a seu julgamento e morte, Jesus disse, Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3 Quando cremos em Jesus como Messias ou nosso Salvador, temos a vida eterna. Tendo a vida eterna, a saber, a vida do Pai, por via do novo nascimento da água e do Espírito, chegamos a conhecer a Deus. Nosso Espírito é vivificado. Ao recebermos a vida eterna, recebemos o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Deus de Abba Pai. Nesse momento, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Com grande eloquência, o apóstolo Paulo escreveu a respeito da vontade de Deus de fazer-nos seus filhos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, 3, 5 e 6 Pela fé em Jesus, por meio do qual nosso Espírito é vivificado, tornamos-nos filhos de Deus. Quando comemos a carne dilacerada de Jesus e bebemos seu sangue derramado por nós, temos vida eterna, Jesus se fez nossa justiça, e todo aquele que confia nele pode com intrepidez apresentar-se perante ele. Em virtude de seu amor, Deus nos fez seus filhos e pagou o preço por esse ato. Ele, que abriu o caminho para ser nosso Pai, deseja que todos tenham vida eterna e se tornem seus filhos. A remissão do nosso pecado não é obra nossa, mas de Deus. Ele cumpriu todas as condições necessárias para que tivéssemos vida eterna e nos tornássemos seus filhos. Tudo o que nos cabe fazer é crer incondicionalmente, confessar com nossa boca que Jesus é o Filho de Deus e que nossos pecados são perdoados por sua crucificação. Jesus disse que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Ele disse também Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1,12,13 Foi o Senhor mesmo que quis tornar os crentes seus filhos desta maneira. Ele tinha um grande plano para fazer nos seus filhos, deu-nos condições de chamá-lo de Pai, mediante o envio de seu Filho unigênito a este mundo para morrer. Ele também nos concedeu a intrepidez de chamá-lo de Pai, ao nos enviar o Espírito de adoção. Desse modo, nos tornamos seus filhos pela segunda vez, a primeira pela criação e a segunda pelo preço de sangue, O propósito divino, tanto na criação quanto na redenção, era o mesmo. Ele desejava que louvemos a sua graça revelada. E, enquanto assim fazemos, nada há que nos separe do amor de Cristo, como este declarou. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nosso relacionamento com Deus, como seus filhos por meio do sangue de Jesus, é um vínculo espiritual de sangue. Ninguém pode cortar esse vínculo, nem neste mundo, nem no vindouro. Jesus disse que deveríamos chamar a Deus de Pai nosso. Os pensamentos que devemos ter ao nos dirigirmos a Ele desse modo são, ao pensarmos nele como nosso Pai, devemos sempre ter em mente o precioso sangue de Jesus. O fato de estarmos salvos não significa que podemos comparecer perante Deus sem o mérito desse sangue. O cântico com o qual louvaremos ao Senhor para sempre relaciona-se com o poder do sangue. A visão que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos incluía aos santos redimidos no céu, louvando a Jesus, o Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Nesta mesma visão, João viu a grande multidão de santos, salvos pela pregação dos 144 mil israelitas que estavam perante o trono e perante o Cordeiro, e clamavam com grande voz, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem à salvação. Apocalipse 7, 10. Visto que cantaremos do sangue de Jesus para comemorar nossa salvação, quando oramos Pai nosso que estás nos céus, devemos nos lembrar que Deus é o Pai de Jesus ao mesmo tempo que é nosso Pai. Quando pela primeira vez Jesus apresentou o seu corpo ressuscitado a Maria Madalena, depois de haver cumprido a vontade de Deus para nos fazer seus filhos mediante a morte na cruz, ele disse vai ter com os meus irmãos e diz-lhes Subo para meu Pai e vosso Pai para meu Deus e vosso Deus João 20, 17. Sem hesitação Jesus chamou os discípulos de irmãos. Seu Pai tornou-se o Pai dos discípulos. Seu Deus tornou-se o Deus dos discípulos. Não podíamos chamar a Deus de nosso Pai até que Jesus nos deu o privilégio. Quando chamamos Deus de nosso Pai, podemos nos lembrar também de que Ele é o Pai de todos os crentes unidos pela presença de Jesus em seu coração. Todo aquele que adora a Deus, louva a Deus, crê em Jesus como o Salvador e reconhece e recebe de bom grado o Espírito Santo como o Consolador, não deixa de ser um irmão e uma irmã em Jesus. Somos os materiais da construção do templo espiritual que Deus habita. Jesus disse por que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20 Deus habita em nós por meio do Espírito Santo que nos faz seu templo. Em sua carta aos Efésios, Paulo disse no qual Jesus todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 21 e 22. Nossos irmãos e irmãs no Senhor deviam unir-se na edificação da casa de Deus sobre o fundamento da vida, morte e ressurreição de Cristo, conservando-o limpo de modo que o Espírito Santo possa nele habitar. Ao chamarmos a Deus de Pai Nosso, deveríamos também pensar em nossos vizinhos incrédulos que precisam ouvir nosso testemunho é da vontade divina que todo aquele que ouve o Evangelho creia no Evangelho e todo aquele que crê no Evangelho terá a vida eterna. Deus não estabelece nenhuma outra condição. Ele fala claramente o Espírito e a noiva dizem vem aquele que ouve diga vem aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida Apocalipse 22 17 antes de subir ao céu disse Jesus aos discípulos mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra Atos 1 8 Deus ao desejar que todas as pessoas se tornem seus filhos nos dá poder para anunciar as boas novas quando falamos com nosso pai devemos ter pensamentos corretos acerca de onde ele está devemos abandonar a noção de que ele está num lugar vagamente definido distante e substituir esse pensamento por um quadro específico do lugar onde ele habita quer em termos de espaço quer em termos de tempo ele diz em Isaías 43 10 que deseja que o conheçamos nos mínimos detalhes por isso consideremos o que sabemos acerca de sua habitação e de seu ser mas muitos perguntam onde está Deus desde a queda de Adão e Eva ninguém pode conhecer o criador por si próprio o pecado enrompeu o caminho do conhecimento dele a não ser que Deus se manifeste hoje ninguém pode conhecê-lo quando pela primeira vez li a bíblia depois de abrir meu coração para o evangelho o ministério o ministério e o amor de Jesus comoveram me muito um problema porém me aborrecia segundo minha maneira de ver os milagres de Jesus aconteceram há dois mil anos na judéia eles nada tinham a ver comigo vivendo agora no extremo oriente a bíblia que eu lia não passava para mim de um livro de acontecimentos históricos que ligação tinha eu com a obra de dois mil anos dirigida aos judeus pergunta após pergunta surgiam e me confundiam mas eu continuava lendo com o intuito de encontrar uma resposta que afastasse as minhas dúvidas eu até entretinha conversas imaginárias com os grandes personagens que haviam visto deus talvez isto me desse mais discernimento raciocinava eu primeiro busquei adão o genitor da raça humana pai adão perguntei onde encontraste deus adão respondeu tu podes encontrá-lo no jardim do éden eu sempre conversava com ele ali na virada do dia mas não foste expulso daquele lugar e não é verdade que ninguém pode entrar ali quando fiz esta pergunta adão apenas permaneceu em pé em silêncio e curvou a cabeça incapaz de encontrar uma resposta satisfatória fui procurar Abraão o pai dos crentes Abraão considerando que sempre andaste com deus podes dizer-me onde ele está toda vez que eu desejava encontrar-me com o senhor eu irigia um altar oferecia um sacrifício de animal e aguardava algumas vezes ele se manifestava prontamente mas outras não o fazia com tanta prontidão somente junto ao altar eu o encontrava não sei onde ele está agora então me dirigia Moisés o grande servo do senhor que obedeceu a deus e livrou os israelitas do egito Moisés não te encontraste com o altíssimo numa chama de fogo num arbusto no monte orebe e também não encontraste com ele no alto do monte sinai certamente podes dizer-me onde ele está deus habitava no tabernáculo que havíamos construído eu sempre o encontrava diante do propiciatório no tabernáculo mas não sei onde ele está agora ainda insatisfeito fui ao rei salomão rei salomão tu construíste o templo onde o senhor habitaria nesse caso pode dizer-me onde ele está agora claro que deus habitava no templo que construí as pessoas sempre iam orar ali e recebiam respostas mesmo quando se encontravam em país estranho elas recebiam respostas se orarem com o rosto voltado para o templo ó rei mas o templo não caiu há 2.600 anos durante a invasão da síria e da babilônia incapaz de receber uma resposta definida do rei salomão também procurei joão batista joão onde está o deus que você encontrou eis o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo respondeu ele deus está em jesus sentindo o coração agitar-se comecei a leitura dos evangelhos de mateus a marcos de lucas a joão então me ajoelhei humildemente perante jesus e pedi jesus faz-me saber onde deus está agora com a ajuda do espírito santo li a passagem que foi escrita como uma resposta àquela pergunta respondeu-lhe jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim se vós me tivesse conhecido conheceriais também a meu pai desde agora o conheceis e tem desvisto respondeu-lhe filipe senhor mostra-nos o pai e isso nos basta disse-lhe jesus filipe há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o pai como dizes tu mostra-nos o pai não crees que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o pai que permanece em mim faz as suas obras crede-me que estou no pai e o pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras joão 14 6 ao 11 quando ouvi a voz de jesus através desta passagem a luz da verdade começou a brilhar em meu coração e as nuvens da dúvida começaram a dissipar-se mas eu não estava completamente livre da dúvida perguntei de novo senhor jesus quando estiveste neste mundo as pessoas se encontravam com o pai e viam suas obras por teu intermédio mas desde que foste crucificado morto e ressuscitaste e subiste ao céu não podemos encontrar Deus onde ele está neste momento agora jesus respondeu-me trazendo-me a mente e ao coração outro trecho da escritura e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros ainda por um pouco e o mundo não me verá mais vós porém me vereis porque eu vivo vós também vivereis naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós João 14 16 ao 20 esta palavra de Jesus me levou instantaneamente a luz porque por meio dela aprendi que quando eu havia recebido a Jesus em meu coração como salvador o pai e seu filho tinham ambos vindo a mim por intermédio do Espírito Santo daquele momento em diante resolutamente resisti a tentação do diabo Deus em meu coração dispersou as nuvens da dúvida como disse Jesus se alguém me ama guardará minha palavra e meu pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada João 14 23 os apóstolos acentuaram repetidas vezes que o senhor está conosco se perguntássemos ao apóstolo Paulo onde está Deus ele provavelmente diria não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós João provavelmente responderia filhinhos vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo então onde está ele dentro de nós a bíblia diz Deus que também nos selou e nos deu o penhor do espírito em nossos corações ele está dentro de nossos corações através do espírito santo e uma vez que ele está em nossos corações estes se tornaram o reino do céu conforme disse Jesus o reino de Deus está dentro de nós o nome Emmanuel realmente significa Deus conosco é nosso coração pois a única morada da divindade não se fosse a promessa bíblica concernente ao lar celestial no qual algum dia estaremos seria vazia Jesus certamente disse vou preparar vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejai vós também Marcos registrou de fato o Senhor Jesus depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou -se à destra de Deus o escritor da carta aos hebreus também contemplou Jesus que está assentado à destra do trono de Deus além disso o apóstolo João descreveu com detalhes a morada do altíssimo ao registrar sua visão seu propósito era mostrar que Deus finalmente revelará seu reino eterno no lugar chamado céu no momento oculto a nós ele nos levará para lá a fim de vivermos para sempre com ele porque pois Deus veio a esta terra e porque está habitando em nosso coração visto que o Senhor é justo e santo nenhum membro injusto da raça humana decaída poderia comparecer diante dele ninguém poderia conhecer nada a respeito dele uma vez que o espírito da raça humana morreu quando Adão caiu até mesmo o mais erudito hoje é como um cego quando se trata do conhecimento da divindade a não ser que Deus nos permita conhecê-lo o olho não pode ver nem pode o ouvido ouvir nem entrará no coração do homem as coisas que o pai preparou para os que o amam Jesus veio à terra em forma humana a fim de cumprir a vontade do pai e revelar este a nós mediante o perdão dos nossos pecados e a nossa admissão como membros da família divina se nossos pecados estão perdoados se nascemos de novo pelo poder do sangue de Jesus ele entrará em nossos corações e aí habitará mediante o Espírito Santo deste momento em diante nos tornamos filhos de Deus e cidadãos do céu se somos cidadãos do céu também receberemos e gozaremos as bênçãos que o pai preparou para nós o pai guarda e levanta os filhos que ele comprou com o preço do sangue de seu filho unigênito ele lhes dá crescimento e os faz produzir fruto quando oramos pai nosso que estás nos céus devemos pensar nele como aquele que governa seu trono no céu que selou com o Espírito Santo os que creem em seu filho fazendo os seus filhos e que habita em nossos corações e nos levará ao céu a fim de glorificar nos tal Deus é nosso pai agora meus irmãos como é Deus em relação ao presente o passado e o futuro a qual período de tempo pertence o altíssimo algumas pessoas dizem que ele trabalhou no passado voltare filósofo francês sustentava que Deus criou este mundo como um relogioeiro fazia um relógio perfeito contudo ele nada faz no momento porque tudo funciona bem de acordo com as leis que ele estabeleceu alguns teólogos sustentam a morte deste Deus que se revelou executou milagres e trabalhou entre nós afirmam que este mundo será um lugar melhor de se viver se usarmos apenas a sabedoria humana e o sistema social inventado pelo homem examinemos a luz da bíblia como a afirmação deles é falsa e maligna disse disse Deus ainda Moisés assim dirás aos filhos de Israel o Senhor o Deus de vossos pais o Deus de Abraão Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração êxodo 3 15 esta passagem mostra que o Deus de Abraão era o mesmo Deus de Isaac e de Jacó ele também se tornou no tempo do êxodo o Deus de Moisés e o Deus do povo de Israel disse ele porque eu o Senhor não mudo por isso vós ó filhos de Judá não sois consumidos Malaquias 3 6 para os seus fiéis no antigo testamento Deus sempre foi o Deus do presente o Deus de Abraão era o Deus de Samuel e o Deus de Samuel era o Deus de Salomão e o Deus de Daniel seria o Deus do antigo testamento o mesmo do novo testamento no no quarto dia depois da morte de Lázaro Jesus veio a Betânia ao lar de Marta e Maria irmãs do falecido Marta prostrou-se diante de Jesus e queixou-se chorando Senhor se estiveras aqui meu irmão não teria morrido Marta confiava no poder de Jesus no passado mas ele respondeu teu irmão há de ressurgir eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia Marta conhecia o Jesus do passado e do futuro mas não do presente capaz de realizar um milagre perante os seus olhos Jesus suspirou e disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente crês isto João 11 21 26 o Deus a quem chamamos de nosso pai é senhor do passado e do presente ele criou este mundo e o sustenta por seu poder operando diariamente segundo a sua vontade mas ele é também o Deus do futuro e Jesus pouco antes de subir ao céu e apresentar-se à destra de seu pai disse aos seus discípulos e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Mateus 28 20 como tudo o que Jesus prometeu acontece diariamente em nossas vidas estas suas palavras são uma verdade infalível mesmo mesmo depois da acessão de Jesus os apóstolos escreveram a respeito do Deus do presente ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Efésios 3 20 porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre além disso da era apostólica aos dias atuais milhões de nossos antepassados na fé caminharam com Deus do presente até que foram chamados ao céu nosso pai é o Deus vivo que é o mesmo ontem e para sempre Deus te abençoe você que chegou até aqui se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui no canal Vinícius Siqueira e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas nos vemos nos próximos vídeos amém Obrigado.